Música Vive uma vida atribulada Sem conhecer a luz de Jesus Tal bom peregrino em que a minha estrada Seguia uma cruz sem Jesus Eu estava perdido e abandonado Sem ter Jesus no meu coração Hoje eu canto, tenho em mim a salvação Pela cruz de Jesus Que veio me trazer perdão Cansado, solidão, pesado fardo Senti um dia a mão de Jesus Livrando-me pra sempre do pecado Pregando-os na cruz com Jesus Eu estava perdido e abandonado Sem ter Jesus no meu coração Hoje eu canto, tenho em mim a salvação Pela cruz de Jesus Que veio me trazer perdão Cuidado A, B Música 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 Música